Ó, pessoal, ó, hoje nós vamos terminar o nosso chapolim, tá? Nós paramos aqui, né? O corpinho dele. Hoje nós vamos fazer o bracinho e as perninhas, né? Vamos precisar aí do fio de nylon 035 e as bolinhas número 4 vermelha, preta, amarela e bege, tá? Bora pra aula? Bom, pessoal, vamos fazer a perninha dele, ó. Nós temos eles, segura ele assim de frente, ó. Temos aqui dois módulos de 5 bem na frente. Viramos ele assim do lado, ó. Vamos fazer a perninha nesse módulo de 5 aqui do lado, amarelo. Passamos o nosso fio por essas duas bolinhas amarelas aqui, ó. Do ladinho, tá? Ó. Uma e duas. Assim. Agora, pessoal, na mão esquerda aqui, ó, mão esquerda coloca, mão direita passa. Nós vamos colocar três bolinhas amarelas. Vamos fazer o módulozinho de 5, tá? Ó. Enlaça a última amarela. Enlaçou. Segura o fio, puxa até o finalzinho. Ó. Ficou assim. O fio da mão direita vai passar por uma bolinha amarela, ó. Do módulo de 5, descendo, ó. Apenas por um. Coloca uma no fio e enlaça. Assim, ó. Módulozinho de 3, ó. Ficou assim, tá vendo? Agora, ó, aqui, o nosso fio da mão direita vai passar por uma. E o nosso fio da mão esquerda também vai passar por uma bolinha. Assim. Ficou assim. Colocamos apenas uma e laçamos. Ó. Tá vendo? Ficou assim, ó. Módulozinho de 4 aqui embaixo, tá vendo? O shortinho dele é meio curto, né? Não é comprido. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos colocar uma amarela no fio da mão esquerda. Uma vermelha. E uma amarela. Enlaçamos a amarela. O fio da mão direita vai passar por uma amarela. Aqui, ó. Do módulozinho de 6 ali. Na mão esquerda, colocamos uma vermelha e uma amarela. Enlaçamos a amarela. E o fio da mão direita vai passar por uma bolinha amarela. Mão esquerda, vamos colocar uma vermelha, uma amarela e enlaçar a amarela. Assim. O fio da mão direita vai andar por duas amarelas. E na mão esquerda, colocamos apenas uma vermelha. Assim, pessoal, ó. O shortinho dele, de um lado, tá pronto, tá? O fio da mão esquerda, colocamos três vermelhas e enlaçamos a última. Fio da mão direita, passa por uma. Mão esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Fio da mão direita, passa por uma. Mão esquerda, coloca duas e enlaçamos a última. Fio da mão direita, passa por duas. Duas vermelhas, né? Mão esquerda, coloca uma e enlaça a última. Agora é vermelha, tá, pessoal? Quando mudar a cor, eu aviso. Ó, coloca uma e enlaça. Assim. Ó. Vamos fazer mais um bloquinho vermelho, tá? Mão esquerda, coloca três. E enlaça a última. Mão direita, passa por uma. Mão esquerda, colocamos duas vermelhas e enlaçamos a última. Assim. Mais uma vez. Mão direita, passa por uma. Esquerda, duas e enlaça a última. Mão direita, passa por duas. Puxa bem, ó, pra não ficar molinho. Vamos colocar uma vermelha e enlaçar. Ó, colocou e enlaçou. Assim, pessoal. Agora, vamos colocar na mão esquerda uma vermelha, uma amarela e uma vermelha. Enlaçamos a vermelha. A mão direita, vai passar por uma. Mão esquerda, coloca uma amarela e uma vermelha. Enlaçamos a vermelha. Assim, ó. Mais uma vez. Passa por uma. Mão direita, mão esquerda, uma amarela e uma vermelha. Enlaçamos a vermelha. Ó, ficou assim, pessoal, ó. Mão direita, agora, vai passar por duas vermelhinhas, ó. Colocamos apenas uma amarela e enlaçamos. Ficou assim, ó, nossa perninha. Agora, o sapatinho. Três amarelas na mão esquerda e enlaçamos a última. Mão direita, vai passar por uma. Mão esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Duas amarelas, pessoal. Mais uma vez. Mão direita, passa por uma. E mão esquerda, coloca duas e enlaça a última. Agora, pessoal, pra fechar aqui, né? Pera aí. Mão direita, vai passar por duas. E vamos colocar apenas uma amarela e enlaçar. Assim, fio da mão direita, vai passar por uma amarela. Mão esquerda, vamos voltar duas amarelas, três. Ó, vamos enlaçar o nosso fio lá na frente. Pra fazer o sapatinho dele, ó. Pronto. Ó, nosso fio tá enlaçado bem aqui na frente da perninha dele, tá, pessoal? Ó, bem na frente. Vamos fazer assim, ó. Fio da mão esquerda aqui, vamos colocar quatro bolinhas amarelas. Enlaçar a última. O fio da mão esquerda, pessoal, vai subir uma amarela. Vamos subir aqui o sapatinho dele, ó. Entrou em duas, né? Então, o que que a gente faz? Cata o palitinho e puxa, ó. Foi pôr uma só. Fio da mão esquerda, coloca duas amarelas e enlaça a última. Assim. Fio da mão direita, agora, vai andar por uma, ó. Amarelinha aqui, ó. Na mão esquerda, colocamos três amarelas e enlaçamos a última. Assim, ó. Fio da mão direita, vai descer duas amarelas, ó. Uma descendo e uma de lado. Colocamos apenas uma e enlaçamos. Assim. Agora, ó. Mão direita, passa uma. Mão esquerda, passa uma. Assim, pessoal. Colocamos uma e enlaçamos. Assim, ó. Tá vendo? Fechou o sapatinho. O que que a gente faz agora? Vamos passar o fio aqui, ó. Da mão direita por três bolinhas amarelas. Vamos amarrar e esconder o nosso nozinho. Amarra bem firme, tá? Agora, vamos fazer o outro pezinho, ó. Módulo de cinco aqui na frente. Vira do lado, ó. Passamos o nosso fio nessas duas bolinhas amarelas. Bem do ladinho, tá, pessoal? Ó, passa por uma e pela outra. Fio da mão esquerda, nós vamos colocar três bolinhas amarelas. Vamos enlaçar a última. Pra ela enlaça, pessoal, junta as pontinhas do fio e puxa, tá? Pro nosso fio não ficar maior que o outro, ó. Ó, juntou, puxou. Ficou assim, ó. Módulo de cinco. Fio da mão direita vai passar por uma bolinha amarela seguinte aqui, ó. Na mão esquerda, colocamos uma amarela e enlaçamos. Ó, ficou assim, tá vendo? Assim, ó. Agora, pessoal, ó, o fio da mão direita vai passar por uma. Fio da mão esquerda também vai passar por uma. Vamos colocar uma amarela e enlaçar. Ó, assim. Módulozinho de quatro. É aqui embaixo, nesse módulozinho de quatro, que a gente vai fazer a perninha dele, tá? Fio da mão esquerda, nós vamos colocar uma amarela, uma vermelha e uma amarela. Vamos enlaçar a amarela. Assim, ó. Puxa. Fio da mão direita vai passar por uma bolinha amarela aqui, ó, desse módulozinho de seis, ó. Aí. Passou na mão esquerda, uma vermelha e uma amarela. Enlaça a amarela. Puxa bem. Toma cuidado aí, com o nosso fio não enroscar na outra perninha. Fio da mão direita, vamos passar por uma amarela seguinte, ó. Mão esquerda, colocamos uma vermelha e uma amarela. Enlaçamos a amarela. Assim, pessoal, ó. Agora, pra fechar, ó, vamos passar com o fio por duas amarelas. Uma de ladinha, a outra subindo, ó. Colocamos apenas uma vermelha e enlaçamos. Ficou assim, pessoal, ó. Módulozinho de quatro vermelho. Fio da mão esquerda, nós vamos colocar três vermelhas e enlaçar a última. Fio da mão direita, ó, vai passar por uma vermelha seguinte. Mão esquerda, colocamos duas, duas vermelhas e enlaçamos a última. Sempre enlaçando a última, tá? Mão direita vai passar por uma vermelha, ó. Na mão esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Mão direita vai passar por duas vermelhas. Na mão esquerda, colocamos apenas uma e enlaçamos. Uma vermelhinha, tá? Ó. Agora, pessoal, vamos fazer outro bloquinho vermelho, ó. Fio da mão esquerda, nós vamos colocar três vermelhas e enlaçar a última. Mão direita vai passar por uma, mão esquerda, coloca duas e enlaça a última. Vermelha. Assim. Mão direita vai passar por uma, por uma vermelha. A mão esquerda, vamos colocar duas vermelhas e enlaçar a última. Ó, a mão direita vai passar por duas vermelhas. Vamos fechar aqui o nosso bloquinho, ó. Vamos colocar apenas uma vermelha e enlaçar. Ó, puxa. Coloca, enlaça e puxa bem, pessoal, pra ficar bem firme aí a nossa pecinha, tá? Pra não ficar mole, ó. Puxa com força, ó. Assim, tá vendo? Agora, o fio da mão esquerda vai colocar uma vermelha, uma amarela e uma vermelha. Vamos enlaçar a vermelha. Mão direita, passa por uma vermelha. Mão esquerda, coloca uma amarela e uma vermelha e enlaça a vermelha. Mais uma vez, pessoal. Passa por uma vermelhinha. Coloca uma amarela e uma vermelha e enlaça a vermelha. Pra fechar aí, ó, vamos passar por duas vermelhas e colocar uma amarela. Vamos enlaçar a amarela. Ó, assim, pessoal, tá vendo? Segurei ele de pezinho aí, ó. Vamos fazer o sapatinho. Três amarela no fio da esquerda e enlaça a última. Mão direita, passa por uma. Mão esquerda, coloca duas amarelas e enlaça a última. Mão direita, vai passar por uma. Mão esquerda, duas amarelas e enlaça a última. Agora, pra fechar, ó, a mão direita vai passar por duas. Vamos colocar apenas uma amarela e enlaçar. Vamos levar agora o nosso fio lá pra frente, ó. Vamos passar aqui o fio da direita por três, ó. E o fio da direita por uma, ó. Nosso fio tem que estar enlaçado bem aqui na frente, ó. Tá vendo? Assim, pessoal. Bem aqui na frente, tá vendo? Coloca na mão esquerda quatro bolinhas amarelas e enlaça a última. Fio da mão direita, vamos passar por uma amarela. Ó, subindo, tá vendo? A mão esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Assim, pessoal, ó. Agora, aqui, ó, vai passar por uma, ó. Aqui na frente. Por uma amarela, ó. E na mão esquerda, colocamos três e enlaçamos a última. Assim, pessoal. Fio da mão direita vai passar por duas amarelas. Uma descendo. E a outra de ladinho aqui, ó. Colocamos apenas uma e enlaçamos. Assim, ó. Mão direita passa por um. Mão esquerda também passa por um. Coloca uma e enlaça. Tá pronto o nosso pezinho, ó. Pra fechar aqui o módulozinho, vamos passar com o fio da mão direita por três bolinhas amarelas. O nosso fio vai se juntar. A gente amarra e esconde o nó. Pra fazer o bracinho, pessoal, nós vamos fazer assim, ó. Tem o módulo de seis aqui na frente, tá vendo? Com duas amarelas e a vermelha. Vamos virar aqui pro lado, ó. A gente vai passar o fio, ó, por essa bolinha vermelha aqui primeiro. E depois por essa, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, ó. Passa o fio, ó. Desse jeito, tá vendo? No fio da mão esquerda, nós vamos pôr duas vermelhas. Ó, uma, duas e enlaçamos a última. Enlaça, ó. Segura as pontinhas pro nosso fio não ficar maior que o outro e puxa até o final, ó. Assim. O fio da mão direita vai passar por aquela bolinha que eu mostrei pra vocês, ó. Uma bolinha vermelha do lado. Mesmo fio que passou. Bom, colocamos uma e enlaçamos. Somente uma, pessoal, ó. Assim, tá vendo? Ficou dos dois lados aí um módulozinho de três, ó. Desse jeito. A gente vai colocar no fio que ficou pra baixo, ó. Fio da mão direita, uma vermelha. Esse mesmo fio que a gente colocou, nós vamos voltar pelas duas bolinhas que tá pra cima aqui, ó. Do módulo de três, ó. Uma. Ó, uma e duas. Nossa, o fio vai ficar enlaçado aqui, ó, nessa pontinha. E aqui embaixo, ó, ficou o módulozinho de três, tá vendo? Aqui, ó. É aqui que a gente vai fazer o nosso bracinho, tá? Fio da mão esquerda, vamos colocar três bolinhas vermelhas. Enlaçamos a última. Fio da mão direita vai passar por uma, ó. Aquela uma que a gente colocou lá embaixo, ó, no meinho. Ó, mão esquerda, coloca duas e laça a última. Passamos com o fio por duas. Fio da mão direita por duas vermelhas. Colocamos apenas uma e laçamos. Ó, ficou assim, tá vendo? Deixa eu ver, nós vamos fazer outro bloquinho vermelho, tá? Colocamos três na mão esquerda, no fio da esquerda e laçamos a última. Fio da mão direita vai passar por uma. Fio da mão esquerda, colocamos duas e laçamos a última. Mão direita, vamos passar por duas. Colocamos uma e laçamos. Vamos fazer agora com bege. Colocamos três bege no fio da mão esquerda e laçamos a última. Passamos com o fio por uma. A mão direita, na mão esquerda, colocamos duas. Fio da mão direita vai passar por duas. Colocamos uma bege e laçamos. Pra finalizar aqui, ó. Fio da mão direita passa por duas bege. Nosso fio vai se encontrar. A gente amarra, esconde o nó. Amarra firme, pessoal, ó. E esconde aí o nosso nozinho. O outro braço, nós vamos passar o nosso fio na bolinha aqui, ó. O módulo de seis. Tem essa com amarelo e vermelho. Pegamos essa toda vermelha e passamos aqui, ó. Colocamos duas bolinhas no fio da mão esquerda e laçamos a última. Duas bolinhas vermelhas. Junta as pontinhas e puxa, ó. Fio da mão direita vai passar por uma. Colocamos apenas uma vermelha e laçamos. Ó, assim, pessoal. Fio que ficou pra baixo aqui, o fio da mão direita, colocamos uma vermelha. Viemos com o nosso fio aqui atrás, ó. E passamos nessas duas bolinhas vermelhas que tá na pontinha, ó. Uma. Duas. Vamos deixar o nosso fio enlaçado onde ele já estava, ó. Ficou aqui embaixo o módulozinho de três. É aqui que a gente vai fazer o nosso bracinho. Fio da mão esquerda, coloca três vermelhas e laça a última. Mão direita vai passar por uma aqui, ó. Do nosso módulozinho. Mão esquerda, coloca duas e laça a última. Fio da mão direita vai passar por duas. Colocamos uma e inaçamos. Apenas uma. Ficou aqui o módulozinho de quatro. Olha, ficou assim, pessoal. Agora, pessoal, assim, ó. Fio da mão esquerda, ó, o jeito que ele tá. Cabecinha pra cima. Nós vamos colocar duas bolinhas vermelhas. Fio da mão direita vai passar por uma bolinha, ó. Vermelha. E na mão esquerda, vamos colocar apenas uma e laçar. Ó, ficou assim. O fio da mão direita aqui, ó, vai passar por três bolinhas, ó. Vermelha. Uma. Duas. E três. E três. E vai ficar enlaçado aqui na frente, ó. Vamos fazer a mãozinha dele dobradinha pra nós poder colocar a marretinha dele na mão, tá, pessoal? Se vocês quiserem, pode continuar reto e fazer o outro bracinho igual a esse, tá? Eu vou fazer esse aqui dobradinho. Vai ficar mais fácil pra ele segurar a marretinha. Ó. Fio da mão esquerda, nós vamos colocar três bolinhas vermelhas. E vamos enlaçar a última. Fio da mão direita vai passar por uma, ó. Desse módulozinho de três aqui, tá vendo? Nós passamos por uma no módulozinho de três. No fio da mão esquerda, colocamos duas. Enlaçamos a última. Ó, assim. Agora, o fio da mão direita vai passar por duas, ó. Uma, duas. E vamos colocar apenas uma e enlaçar. Assim, pessoal, ó. Dobrou o bracinho dele. Tá vendo? Colocamos três bege na mão esquerda e enlaçamos a última. Fio da mão direita passa por uma. Mão esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Fio da mão direita vai passar por uma vermelha e uma bege. Colocamos apenas uma bege e enlaçamos. Assim, pessoal, ó. Agora, o fio da mão direita vai passar por duas bege. Nosso fio vai se juntar, a gente amarra, esconde o nosso nozinho, tá bom? Ó. Vamos fazer a marretinha, pessoal. Vamos pegar um pedacinho de fio não muito grande e vamos colocar quatro bolinhas vermelhas. Vamos ir enlaçar a última. Assim, pessoal. Junta as pontinhas e puxa. Mão esquerda, coloca três e enlaça a última. Tudo vermelho, tá, pessoal? Nossa chapulinha pequena tem que fazer uma marretinha pequena, né? Ó, passa com o fio da mão direita por uma. Mão esquerda, coloca duas. Assim, fio da mão direita, passa por uma. Mão esquerda, coloca duas. Ó, assim. Mão direita, passa por duas. Coloca apenas uma e enlaça. Ficou assim, ó, um quadradinho, tá vendo? Vamos fazer outro bloquinho, coloca três vermelhas na mão esquerda e enlaça a última. Ó, assim. Agora, o fio da mão direita vai passar por uma. Mão esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Mais uma vez. Passa por uma. Mão direita, mão esquerda, coloca duas. E enlaça a última. Assim, pessoal, ó. Fio da mão direita, passa por duas. Coloca uma e enlaça. Assim, pessoal, ó. Agora, ó, o fio da mão direita vai passar por três. E vamos amarrar e esconder o nosso nozinho, tá? Corta o excesso. Ó. Vai ficar assim, ó. Ó. Que bonitinho. Bom, pessoal, fez aqui, ó. A gente vai catar um pedacinho de fio e vai colocar uma bolinha amarela. Tá vendo? Aí, ó. Aqui no meinho, tá vendo? Esse meinho aqui, a gente vai passar um fio por uma bolinha, ó. Vermelha. E o outro fio pela outra bolinha vermelha, ó. Pra deixar a nossa bolinha amarela bem aqui no meio, tá vendo? Ó. Assim. Agora, vira assim de ponta cabeça, passa por mais uma bolinha vermelha de cada lado, ó. Uma do lado e a outra do outro lado, ó. Ó. Assim. Ficou bem aqui no meio, ó. Puxa, ó. Ficou bem aqui no meio, tá vendo? Assim. Entendeu? Coloca uma bolinha amarela no fio, passa um lado do fio por duas bolinhas vermelhas. O outro lado do fio por as outras duas bolinhas vermelhas. As pontinhas vai se juntar aqui embaixo, ó. Colocamos duas bolinhas amarelas no fio. Com o fio junto. Uma, ó. Duas. Vou ensinar devagar pra você estar entendendo como faz, ó. Assim. Pega aqui o nosso chapolinho, ó. E vamos passar os fios no meinho. Nesse meinho aqui do módulo de quatro, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? O nosso fio vai entrar aqui, ó. E tem que sair aqui no meio, quer ver? Aqui. Ó. Nosso fio entra aqui, nesse buraquinho. E tem que sair aqui, ó. Tem a vermelha e a bege. Tem que sair bem no meio da bege. As duas, tá? As duas pontinhas do fio, ó. Passa uma primeiro. Com calma, vamos passar a segunda, ó. Juntou os fios aqui, ó. Puxa. Tá vendo? Assim, ó. Colocamos duas bolinhas amarelas. Uma com o fio junto. Junta o fio e coloca uma, ó. Com o fio separado, colocamos mais uma. E amarramos, ó. Puxa até o final e amarra. A gente amarrou, pessoal. Vai ficar assim, ó. A gente vai esconder o nó nessa última bolinha amarela. Ficou assim, ó. Esconde bem o nosso nozinho aí, tá? Ficou assim, pessoal. Ó. Que coisa mais linda que ficou o nosso chapolim. Fofo, né, gente? Até eu amei. Olha que lindo. Então, gostaram aí do nosso vídeo? Não se esqueça de curtir aí, compartilhar. Quem não é inscrito aí, se inscreve no canal, tá bom, pessoal? Grande beijo aí e até a próxima aula. Então, vamos lá.